Muito engraçado, os chineses negociando com a gente, ele foi e falou 180, aí a gente, não, tá doido, 180 é muito caro, muito caro, 180 yuan, então mais 180 reais, né gente, por favor, mas mesmo assim, muito caro, muito caro, muito caro, aí ele foi falando, falou 70, aí ele, não, 70 é muito pouco, aí ele, 120, aí a gente, não, 120 não, 100, aí ficou 100, 100 yuan, 30 reais para duas pessoas, então 15 para cada uma, então aqui, a gente vai andar desse treco aqui, ai gente, que medo, sério, é muito estável, sabe, parece que vai cair esse treco, I can't believe me, eu não consigo acreditar que eu tô num trequinho desse, ele disse que vai levar a gente num lugar que é 700 anos, e tem 700 anos de idade, quero ver, né, gente, tá valendo cada centavo, ele tá entrando em uns lugares pessoal, então ele tá Parodírio, então eu tô vindo um Sim, muito bom. Duas pessoas, escolha, ok? Então, eu super recomendo vocês irem nesses passeios e barganhem. Não aceitem que esteja R$180, tipo R$15 por um passeio que o cara vai... Então, minhas recomendações. Uou, não tem problema. Passou um outro carrinho aqui. Minhas recomendações. Recomendo vocês virem nesses carrinhos, mas baguem água aí. Ah, olha, ele está mostrando pra gente, tipo, a favela daqui. Tipo, eles não têm banheiro em casa e tal, e tem um banheiro full. Nadine. Muitas, muitas famílias. Muitas, muitas famílias. Sim, 35 famílias dentro. 35 famílias dentro. 35 famílias dentro. 35 famílias dentro? Sim, 35 famílias dentro? Sim, 35 famílias dentro. Que famílias moram aqui? Sim, sim, moram aqui. Nossa, gente, é igual no Brasil. Mãe é um bom bão. Mãe é um bebê. Ín e Ín. Ín e Ín. Sim. Minha casa é muito grande. São R$50 milhões. Quanto? R$50 milhões. R$50 milhões? R$50 milhões? R$50 milhões. Muito, muito muito. Então, ele falou que custa, tipo, R$3 milhões, R$5 milhões uma casa dessa aqui. E do lado da favela, tipo, gente, estou me sentindo do Rio de Janeiro. Ahhhh. 1, 2, 3, 4. Suit mies Gente, muito interessante isso, sério, tipo, ele tá mostrando pra gente a China mais real, assim, é muito mais legal do que qualquer passeio de, qualquer passeio, assim, turístico normal, olha o caixãozinho aqui da China, os caras, os caixões da China, eles são demais. Isso é o caixãozinho, você sabe? Caixãozinho? Caixãozinho? Oh, ok. Mais um casa. Oh, realmente? Sim, mais um, é o seu jovem, 25 anos, morrendo aqui. 25 anos? Onde? Onde morreu. Quando ele era, tipo... Caixãozinho, é o seu jovem, 25 anos, morrendo aqui. Aqui? Sim. E agora? O que é agora? Chamamão. Chamamão. É, morreu. Ah, morreu. Hoje? Hoje? Quem? Quem morreu hoje? Não sei quem mora na Casa do Mal agora, não sei, parece que são várias famílias, assim, porque tem vários, ele indicou pra gente que cada registro de luz e tal é uma família, e tinha vários, então eu suponho que várias famílias vivam. Eles moram lá agora? Sim? Isso é uma família rica. É uma família rica. É uma família rica. Então, gente, quando tem dois negocinho azul desse assim, é porque é um oficial de baixo calão. E quando tem quatro, é um oficial de alto calão. E ele nos mostrou já os dois. Que interessante. Muito bacana mesmo. O que é isso? 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 Tudo, tudo, tudo. Olha, outro. Nossa, está aberta a casa do oficial. Gente, eu acho que ele não gostou muito de eu filmar, não. Tivemos que ficaram na Praia de Fora, eles não gostaram da gente filmar. Uma beleza. Então, se a porta está aberta, quer dizer que gente pobre mora ali, quer dizer que é tipo uma favela. Uma casa que antes era de gente rica, agora é tipo uma favela. E se a porta estiver trancada, fechada, com muita segurança, é porque alguém rico mora ali. Sim动 büy ruptこう. Fort点 questions Qual é o gabomo surda워? Quem advocacy está osted? É omero. Um único lugar... Quer dizer, é um busco novo. Um danés de É o foco novo. Hum, interessante, aqui é a casa de um cara que é Eunuco, é tipo o Eunuco do Qing Dynasty, eu não entendo por que ele não tem bebê, por que ele não pode ter filhos, por que ele é o Eunuco, mas eu vou procurar e depois eu conto pra vocês, mais cachorro da China, muito pequenininho Sexy! Ok, ele mandou a gente descer da bicicleta lá dele e falou que vai ter uma casa antiga, talvez a gente... Insight? Não money, ainda Ah, xixê, nossa gente, esse passeio é muito melhor, mais barato e melhor do que um museu, aqui É gente, desculpa fazer isso de novo com vocês, mas eu tive que encerrar de novo o vídeo, porque ele ia ficar muito longo E eu achei que esse passeio merece ser visto, e principalmente essa segunda parte, eu achei que não podia ficar lá no final do vídeo Que metade das pessoas não assiste, acaba não chegando até o final do vídeo Então, quem quiser assistir, a partir de amanhã ou logo depois de amanhã eu devo postar essa segunda parte, terceira parte na verdade Desses passeios todos, e aí quem quiser clica aí no link que já vai estar aí Ou se você tá vendo esse vídeo no primeiro dia desse vídeo, você só espera aí, se inscreve, fica relaxado E daqui a pouco você vai assistir, não se preocupe, tá? Eu vou postar o vídeo assim, um dia sim, um dia não, no máximo E se eu não postar, tipo, no dia seguinte Mas provavelmente deve ter algum outro vídeo programado antes Algum vídeo de intercâmbio, de inglês, enfim Eu tô tentando manter de volta a rotina do canal Vídeo quase todo dia Então não se preocupe, que você vai assistir essa segunda parte Mas enfim, espero que vocês tenham gostado Comentem aí, etc, etc e tal Tchau! Tchau! Tchau!